Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Bombit pra vocês, galera, trazendo um navio de guerra E ainda estamos com duas casas de máquina, galera Vocês que estão aí iniciando junto comigo aí, chegou nesse patamar aqui, galera O pessoal tá ficando fera pra caramba, mano E aqui, galera, nós temos que ser mais fera ainda que os caras Galera, como vocês podem ver, eu tive empate aqui embaixo Eu tive duas derrotas, daí eu tive vitórias, seis vitórias consecutivas e um empate, né, galera? Então, olha só, aqui eu tô com seis vitórias consecutivas E vou mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui, galera, dentro dessas vitórias aqui E essas que eu perdi aqui, galera, foi... Ah, essa aqui eu fugi porque eu fiz uma caca e essa aqui foi por causa de dois segundos, galera Esses dois segundos e um segundo que tá deixando muita gente nervoso aí, pé da vida aí Por causa disso, galera Então vamos ver aqui do Argel, galera, o replay dele E o que ele fez aqui, vocês viram ali, foi por causa de um segundo que eu ganhei, galera Foi, assim, muito, muito, muito pouco, cara São frações, cara, frações Aqui, galera, ele veio com fuzileiros assim, galera Eu falo pra vocês, não tá adiantando mais vocês utilizarem fuzileiros, tá? Fuzileiros tá complicadíssimo Pra quem tá somente com duas casas de máquinas, não tá valendo a pena E daí ele passou por cima das minas lá, galera, olha lá, ó O que aconteceu? Não sobrou ninguém! Olha lá, ó Mas não assim, ele derrubou Ele derrubou, mas não sobrou ninguém ali, galera Então pra vocês verem Que por causa do que que aconteceu aqui, né Ele passar um pouco ali por cima das minas, né Então, se você ver o meu replay em cima do ataque da ilha dele Ele também, cara, tinha as minas bem posicionadas Só que eu consegui aqui, galera, dar uma desviada delas E, assim, nós foi praticamente ali pau a pau, cara Um junto com o outro Mas ainda, eu ainda desviei das minas dele E ele sobrou mais peso pesado do que ele Olha lá, galera Então, na hora que eu vim aqui pra baixo Eu não quis passar pelo meio das armas Paralisei lá, né Paralisei até errado E daí aqui, finalizou, galera Eu até desci demais com a troca Mas tudo bem Ganhou por causa de um segundo O outro aqui, galera Vocês vão ver, ó Esse aqui foi até três segundos de diferença, cara Esse aqui foi até bastante, mano Então, vocês vão ver A hora que ele está atacando aqui, galera Que ele passa por cima das minas Alguns estão desviando Outros não estão desviando Mas a maioria está desviando, galera Então, quando você pega o cara desse aqui Que ele faz isso, mano Mas, cara, beleza Ó, esse Opa Ele deu uma voltada ali, galera Olha, isso aqui que ferrou com ele, galera Eu não tinha visto o replay dele ainda Ele jogou o sinalizador ali E teve que voltar para trás ali, mano Eu falei Ué, o que é que está acontecendo? Aí você pega o meu replay aqui No Robroom Olha lá, galera Então, você pode ver ali Que ele está com todas as minas aqui em cima Todas Aí eu pensei assim Então, eu vou nessa de baixo aqui primeiro Vou paralisar aqui as armas Né? Paralisei ali, ó Você viu? Gastei dois choques aqui Na repimboca da parafuseta E aqui possibilitou, galera Fazer uma subida muito boa, cara Então, aqui valeu a pena A subida ali, ó Tirou ali muito dos meus pesos pesados Mas aí deu para finalizar aqui Tranquilamente, galera Então, para vocês verem que Que essa desviada aqui Para garantir, galera Que os seus pesos pesados Fiquem vivos Vale a pena Esse cara aqui, galera Deu 5 segundos de diferença, mano Então, 5, 4 4 segundos de diferença Então, aqui você vai ver Que ele vai subindo ali com as tropas Jogou ali o sinalizador Vamos lá, filho Joga o sinalizador Isso Joga o sinalizador Jogou ali o choque Mas olha só, galera Os meus lança-chamas Eles ficam pegando aqui, ó Tá vendo? É bem estratégico aqui O meu layout, cara Eu posso perder Mas a maioria eu ganho Daí ele puxou aqui embaixo, galera Porque se ele puxasse Na direção aqui Dos lança-chamas ali Aí ele estaria lascado, mano E daí ele puxa direto lá para cima Aonde que acabou ferrando ele aí Tendo esse atraso enorme, cara Então, não valeu a pena aí É ele fazer essa puxada E tá estrategicamente ali, cara Por causa disso Já para o cara ter que puxar para baixo mesmo Desviar dos meus lança-chamas Aí você pega aqui O meu ataque Aí eu vi aqui que nessa subida aqui Ele tava com um monte de minas Aí eu falei aqui Ah, vou ter que gastar choque aqui nesses dois aqui Não, então não vou aqui Eu vou lá no lado esquerdo, cara Então subindo ali pelo lado esquerdo, galera Olha lá, joguei o sinalizador Então um pouco a parar aqui Né, ó Show de bola Não tinha quase nada de mina ali E esse aqui ainda eu puxei meio que direto, cara Puxei meio que direto, olha aí, ó Passou por cima das minas Mas tem muito peso pesado Então acabou finalizando, cara Então, para vocês verem, galera Que vocês vão ter que utilizar essa estratégia aqui De desviar aí com o sinalizador Tá Esse cara aqui, mano Esse cara aqui Ele ficou com um Deixou uma casa de máquina minha viva Olha só Aí o cara pensa assim Ah, as minas não vai acontecer Não vai fazer nada, mano Mas as minas fazem muito, cara Você colocou elas bem estratégico Olha só Subiu a montanha Né, fazendo mãe Porque esse aqui Destruiu tudo, mano Olha lá, ó Não sobrou nada Daí joga os morteiros lá Acabou Ficou ali a casa de máquina Ali Inteirinha, galera Vivinha Da Silva Né Então você vê aqui o outro Né Você vê o meu replay Vamos lá, ó Cheio de minas aqui também, galera Na subida aqui Ele conhecia a estratégia De colocar as minas Provavelmente ele sabia também Que tinha que desviar Não sei Eu acho que ele bugou ali Aí ele falou assim Ah, eu vou direto mesmo Né Achou que não ia dar nada E acabou se ferrando Olha lá, galera, ó Puxei a tropa E puxei pra cima, ó Puxei pra cima Sambara e Love Joguei o choque ali Todos os pesos pesados Vivo Garantindo aí A vitória, né Então, galera Desviar com o sinalizador Das minas Tá valendo muito a pena Então faça isso Pra vocês Poderem ter A garantir algumas vitórias E chegando aí No nível 15 Como eu já cheguei aqui Somente com duas Casas de máquinas, galera Beleza? O próximo vídeo, galera Eu vou estar trazendo pra vocês Liberando a terceira Casa de máquina E vamos ver O que que vai acontecer Beleza? Então ficamos por aqui Um abraço a todos E... BUM! 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 Obrigado.